Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase Ah, mas eu vou na missa na sexta-feira santa Você sabia que é justamente na sexta-feira santa o único dia que a igreja não celebra a santa missa? Vem com a gente que a Pascom vai te ensinar a entender o porquê não temos missa Na sexta-feira santa nós não celebramos missa A bem da verdade é o único dia durante todo o nosso ano litúrgico que não há consagração da Eucaristia Nós utilizamos a Eucaristia que foi consagrada na noite da quinta-feira santa Por qual motivo? Porque não há um rito de consagração Já que nós estamos celebrando naquele momento da sexta-feira santa a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e aguardando para celebrar a sua ressurreição e então consagrar a Eucaristia no Sábado Santo Isso significa que na sexta-feira santa com todo o amor e com todo o respeito nós fazemos memória a tudo o que Cristo sofreu por amor a nós A sexta-feira santa é o segundo dia do trídeo pascal Se você notar bem, na sexta-feira o padre entra em silêncio na igreja sem fazer o sinal da cruz pois apenas está dando continuidade à celebração que começou na quinta-feira santa Pois, ao terminar os ritos da paixão de Jesus também sai-se em silêncio sem despedir o povo Por quê? Porque a celebração vai terminar apenas na noite da ressurreição isto é, na missa da vigília Portanto, não há um rito propriamente estabelecido de começo, meio e fim na sexta-feira Porque a sexta-feira santa é o segundo dia isto é, continuação do trídeo pascal Participe nesta sexta-feira santa na celebração da paixão do Senhor às 15 horas aí na sua comunidade E aí